O maior e mais complexo telescópio espacial de sempre está finalmente pronto. O James Webb demorou quase 20 anos a ser construído para substituir o famoso Hubble. Graças à rede de espelhos que integra, os cientistas poderão não só lançar outras pistas sobre a origem do Universo, mas também procurar sinais de vida noutros planetas. Ao fim de duas décadas de inovação e trabalho árduo, este é o resultado. É um território totalmente novo. Vamos ver coisas nunca vistas. Este telescópio é muito mais poderoso do que o Hubble. O Webb, mais resumidamente, vai estudar as fases que se sucederam ao Big Bang. O telescópio foi preparado para capturar a ínfima luz dos recantes do espaço e proceder a observações de galáxias e estrelas. Gostávamos de saber como é que chegámos até aqui. Acredito que vamos fazer descobertas que nunca ninguém sonhou. Vamos à procura do que aconteceu nos primórdios do Universo antes de existirem as galáxias. Como é que nasceram os buracos negros? Ninguém sabe. Tudo o que sabemos hoje em dia surgiu sempre como uma surpresa. Por isso, estou à espera de mais surpresas sobre os planetas. Este telescópio espacial é um projeto conjunto da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadiana. Antes de entrar em funcionamento, há ainda testes a cumprir, sobretudo relacionados com as condições físicas do lançamento para o espaço que está previsto decorrer no final de 2018.